Amigos, até que enfim, chegou aqui o final dessa reforma aqui. Olha só, vocês viram aqui, eu arrancando aí todas as otalícias, que pra você ver estão tudinho ali, rapaz, aí mostra lá, ó. Coloquei, arranquei com a terra, coloquei tudinho ali, ó, pra depois eu transportar lá pra cá. O que é que eu fiz? Arranquei por fora, com bastante terra, vou mostrar pra vocês aí depois, pra poder eu voltar. O que é que acontece? Mas aqui, vocês viram em outros vídeos, que eu não fiz um vídeo só, senão ia ficar um vídeo de uma hora, ficasse um vídeo de uma hora, porque aí é muito cansativo, tanto pra vocês como pra mim, né? Aqui, ó, vocês viram, aqui eu peguei, eu cavei um buraco, enterrei essa caixa, a terra eu coloquei até a metade, certo? Igual tá lá, ó. Vocês viram que lá é barro mesmo, né? Essa terra aqui, ó, essa terra aqui era a terra que tava plantada. Vocês viram aqui, aqui embaixo, ó, ó, aqui embaixo tá o barro, ó. O barro vermelho tá aqui embaixo, é diferente. Então eu cobri com essa terra, sabe? Agora, gente, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou pôr um esterco aqui, ó, pra vocês verem. Aqui também tá do mesmo jeito aqui, ó. Ó, já adquiri aqui, ó, bastante esterco aqui, ó. Então aqui, ó, aqui cada vez, cada mês que eu tirar algumas ofáceas, alguma verdura, eu vou ter que reformar esse canteiro. Reformar como? Pão do esterco, ó. Aqui, ó, eu adquiri aqui, ó, esterco de vaca já, de gado já curtido. Ó só como é preto aí, ó. Esse aqui não é novo. Portanto, esse aqui não vai ter risco de queimar a planta, porque, ó, ou de luvas, sabe? Pra não colocar a mão. Esse aqui, ó, é um que já tá curtido lá na... O rapaz onde eu comprei uma fazendinha, ele deve ter lá uns 10, 20 caminhões desse esterco. Entendeu? Aí você não pode pôr muito, você tem que pôr pouco pra quê? Pra ficar mais ou menos a metade de terra e a metade de esterco. Aí você vai aqui agora, vai virando aqui, ó, ó. Você vai virando e vai fazendo isso aqui, ó. Pra quê? Pra misturar, ó, aqui, ó. Pra misturar o esterco com, ó, com a terra, ó. Entendeu? Pra não queimar as plantas, ó. Todinha aqui, ó. Entendeu? Ó só, ó. Você vê que o esterco vai sumir, ó. Olha só. O esterco vai sumir aqui, ó. Olha só. Beleza aí, ó. Olha como fica legal. Então, isso aqui, gente, você plantar um coentro, um alfato, aí você vai misturar bem, ó. Esses carocinhos de esterco grande, o legal é que peneirasse, só que eu não tô com tempo, sabe? Ó, vai misturar bem. Aí, todas as madeirinhas que tiver, você vai arrancando fora, que sempre tem lá no quintal do homem, vai sempre ter alguma sujeirinha, madeirinha, alguma coisinha, algum plastiquinho. Você vai tirando aqui, ó. Ó, vai misturando legalzinho aqui, ó. Olha só, minha gente. Você tem que fazer assim, ó. Pra lá ir pra cá, ó. Até misturar bem, ó. Com a pazinha, gente, até daria certo, mas é muito mais difícil. Com as luvas, você vem aqui, ó, você faz assim, ó. Aí você pega assim, ó. E você já... Cuidado, cuidado no modo caráter de vida, ó. Você vai fazer assim, ó. E você faz isso aqui. Aí você pega, ó. Aonde tinha uma pedra, ó. Você vai tirar, ó. Ó só. Então, aqui, esse daqui, já está bem legal, ó. Então, esse aqui já está misturado. Bem misturadinho, ó, aqui, ó. Olha. É assim que se faz isso aqui, gente. Tem que ter carinho. Não é só chegar e jogar a cebolinha, o coentro. Não, não. Tem que ter carinho. Tem que fazer o negócio direitinho, ó. Ó. Então, é assim, ó. Aqui eu coloquei mais... Olha, ó. Você viu que misturou aqui, ó. Cadê? Sumiu o esterco, né? Então, aqui, gente, se eu pôr muito esterco, vai queimar a planta. Então, aqui, você põe fogo e você sempre, quando eu vou renovar o canteiro, você vai fazendo isso aqui, ó. Agora, eu já vou plantar aqui as mudinhas de alface que eu tenho ali para vocês verem. Tudo bem? Aqui, minha gente. Olha só. Ao derramar o saco de esterco, primeiro, eu faço assim, com a pá, a pazinha, para eu ver se não tem caco de vidro, certo? Porque, mesmo com a luva, você vai cortar a sua mão, tá bom? Então, você investiga primeiro para ver se tem caco de vidro. Aí, depois, você vai... Você vai aqui, ó. Ó, aqui, né? Aqui, ó. Um caco aqui de telha, certo? Então, se fosse de vidro, no que você faz assim, vai machucar a sua mão. Então, você investiga de onde vem o esterco se não tem caco de vidro. Eu acredito que é difícil uma fazenda com caco de vidro dentro do curral, certo? É muito difícil, mas pode ser que tenha. Olha só. Então, aqui, ó. Aqui está pronto, ó. Então, aqui, ó. Se você fizesse, ó. Sumiu, ó. Se você pudesse peneirar, era bom que saia todos esses bolãozinhos assim, ó. Mas, como é que eu estou com pressa hoje, não vou peneirar, certo? Aí, eu faço só assim, ó. Eu faço assim, ó. Os caroços maiores, você vê que a terra ficou lá embaixo, ó. Porque a terra ficou aqui, ó. Porque a alface, ela não tem, ela não tem muito, como é que diz? Não tem muito, assim, a raiz muito profunda, a alface. Vou mostrar para você aqui como é que eu faço. Aí, eu vou, ó. Aí, está aqui, ó. Aí, eu vou mostrar para você aqui, ó. Olha, legalzinho. Então, aqui, eu vou plantar as mudas de alface que eu já tenho aqui, tudo bem? Olha só aqui, ó. Essas alfaces aqui, estão no pneu, certo? Aí, eu fui, tirei. Tem esses capizinhos aqui, mas aqui, ó. Aí, eu vou, faço só isso aqui, ó. Vou começar por lá. Então, eu aqui, cava um buraco bem fundo aqui, ó. Entendeu? Aí, aqui, eu ponho um pouquinho desse esteja aqui embaixo, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Pego aqui, só faço aqui, ó. Faço isso aqui, ó. E cubo com esteja aqui, ó. Aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Faço outro buraquinho aqui, ó. Já planto essa aqui, ó. Um pouquinho próximo aqui para caber bastante. Ó. Nesse esteja aqui, ó. O esteja que tinha nela, eu não vou tirar. Vou só cavar um buraco, pôr um pouquinho de terra lá embaixo e fazer isso aqui. Aqui, do mesmo jeito. Agora, aqui, ó. Aqui, é um pouquinho, uma maior aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Como eu arranquei com bastante terra aqui, ó. Entendeu? Então, aqui, eu vou cavar um buraco maior, porque já tem bastante terra, para poder socar ele lá dentro aqui, ó. Ó. Entendeu? Ó, só. Que legal aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cobrir ela aqui, ó. Aqui, eu vou plantar uma dessa pequenininha. Por quê? Porque eu vou plantar uma dessa pequenininha aqui, ó. Porque essa aqui, logo, logo, eu vou colher. Então, eu posso plantar essa aqui no cantinho aqui, ó. Ó. Para vocês verem aqui, ó. Cavar um buraquinho aqui. Ó. Coloquei ela aqui, ó. E já era aqui, ó. Então, cobrir aqui, ó. Aqui, eu venho aqui, ó. Vou plantar essas pequenininhas aqui, ó. Ó. Está com terra aqui, ó. Arranquei. Tem que arrancar com terra. Então, eu vou aqui, ó. Faço um buraquinho aqui. Aí, eu vou pôr em terra dentro um pouquinho, ó. Venho aqui, ó. E, ó. Ó só. Ó como ficou legal aqui, ó. Então, olha. Aqui, eu venho aqui de novo aqui, ó. Cavar um buraco fundo. Aí, ó. Só no buraco que eu ponho esteve. Aí, eu venho com um pouquinho desse estequinha que eu ponho aqui, ó. Aí, eu venho aqui com outro. Ó, facinho aqui, ó. Facinho aqui, ó. Ó só como é legal. É assim que se faz, né? Aí, ó. Como fica bonitinho. Aqui, eu venho aqui de novo, ó. Outro buraquinho aqui. E, essa facinha aqui. Legal. Plantei. Aqui de novo. Isso é fácil demais, gente. Olha só. Aqui, ó. Agora, aqui tem essas pequenininhas aqui, ó. Que eu peguei. Deixei no sol. Dei uma queimadinha. Mas, vai recuperar rapidinho. Então, eu venho aqui, ó. Elas vêm aqui, ó. Eu venho aqui, eu só Bato aqui, ó. Elas vão cair tudo aqui, ó. Ó. Cai tudo aqui, ó. Ou então, eu puxo aqui de levezinho aqui, ó. Sai tudinho aqui, ó. Bem devagarinho, ó. Ela já vem plantadinha aqui, ó. Os cubinhos aqui, ó. Ela vem nessas forminhas aqui, pessoal. Vendo? Paguei dois reais nessas mudinhas aqui, ó. Isso aqui tá assim, meia feinha. Mas, quando eu plantar legalzinho aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Só aqui, ó. Furo um buraquinho aqui. E só com elas... Aqui, ó. Pando aqui dentro aqui, ó. Aí, eu venho com o outro aqui. Um pouco longe aqui, ó. Elas estão meia frágeis. Mas, aqui, a questão de dias, elas... Elas já fica legal. Então, aqui, eu vou plantar umas aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou plantar uma aqui, ó. Porque, quando eu tirar essas outras, vai desafogar elas. Essas aqui, eu vou colher daqui uns quatro, cinco dias. Essas aqui, já vou fazer saladinha. Ó, só. Então, esse aqui é o canteiro de alface aqui, ó. Vou pôr aqui que elas vão... Logo, logo elas vão ficar legal. E tem vídeo dessas roxinhas pequenas, se alguém quiser ver lá. É. Isso. Tem vídeo dessas roxinhas pequenininhas. O meu cameraman me alertou aqui. Muito bom. É bom quando o cameraman vai ajudar elas. Se vocês quiserem ver dessas roxinhas, tem lá. Aqui, eu vou plantar. Lá no cantinho, lá, eu vou plantar uma. Aqui, ó. Aqui no cantinho, lá, eu vou plantar essa pequenininha aqui. Que ela vai ficar meio sufocada. Mas, quando eu arrancar essa aqui, ela já vai sair, ó. Entendeu? Então, esse aqui é o canteiro de alface, gente. Entendeu? Esse aqui é o canteiro de alface. Agora, vamos lá para a cebola. Olha só. Mais uma vez, eu coloquei, ó. Você vê que esse esterco aqui, ele tem capim no meio também, ó. Isso aqui é feno, que eles põem para os bolhar, entendeu? Feno lá e feno, capim e aí vai ficando no meio do esterco. Isso aqui, gente, é uma maravilha. Porque o esterco vai ficar meio sem ser só esterco, né? Olha, já está se decompondo aqui. Tem cante que ela está virando terra aqui, ó. Terra. Aí, você pega um pouco de esterco desse aqui, ó. Aí, faz isso aqui, ó. Isso aqui eu mudei agora nas plantinhas, assim por cima, assim, ó. Ó. Não muito. Não pode pôr muito esterco. Esse pé de alecrim aqui, ó. Eu mudei, eu arranquei com a terra. Ele estava aqui assim, ó. Ele estava aqui assim. Eu mudei para esse pneu. Lembrando que nos pneus, eu vou deixar só plantas, que não é hortaliça. Porque vai crescer bastante. Agora, onde é hortaliça, eu vou plantar só aqui, ó. Aqui, vocês viram aqui, ó. Que eu já... Aqui é a terra, certo? Uma terra boa, que estava plantada. Mas eu vou fortalecer ela. Então, aqui, ó. O que é que eu faço aqui, ó? Aqui, ó. Aqui por cima, aqui, ó. Aí, eu vou virando aqui, ó. Vou vir... Aqui, ó. Já mostrei. Não precisa nem mostrar tudo, porque... Já mostrei como é que é no outro, certo? Não esquece de verificar se não tem caca de vidro. Vai com a pazinha assim, ó. Porque do jeito que tem esses caca de vidro aqui, ó. Às vezes, os animais quebra a telha lá do... Lá do... Como é que diz? Do telhadinho lá. E fica assim, ó. Se for caca de vidro, vai cortar a tua mão. Aqui, eu achei até um pedaço de... Sei lá. Uma bucha. Uma bucha de... Aqui, ó. Ó. No começo, você faz assim com a pazinha. Só que com a pazinha é mais difícil, ó. Mas se quiser usar a pazinha, também dá. Ó. Lembrando que as alfaces roxas... Vêm tudo nesse tamanho. Que tá arrasou, né? Aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, porque eu vou... Aqui, ó. Eu já tenho certeza que não tem caca de vidro. Já olhei. Aqui, ó. Então, eu vou... Eu tenho que misturar com bastante terra, pra não queimar. Porque se eu pôr bastante esterco... Vai queimar as plantas, certo? Não põe o esterco mais, não. Tem que misturar bastante, ó. Pra ficar com terra junto. O esterco é só a vitamina. Se pôr só com o esterco, você vai ter prejuízo. Vai queimar as suas plantas. O que é que acontece? Aqui, se você... O esterco, certo, é você ter um lugar... Que eu já falei, por exemplo, você tem um lugar desse aqui, ó. Você põe só o esterco. Quando o esterco é novo. E deixa curtir um mês. Aí você deixa num lugar lá. E vai tirando de pouquinho em pouquinho. Esse aqui, que eu falei, que esse aqui já tá curtir, ó. Entendeu? Esse aqui já tá virando terra. Então, esse aqui tá bom. Que eu falei no outro vídeo. Anteriormente aí. Que o rapaz tem lá um monte que dá uns 10, 20 caminhões de esterco. Ele cria muito gado. Esse rapaz cria... Cria bastante gado. E ele... Ele vende um saco desse a 10 reais de saco. Maravilha, ó. Aqui, ó. Uma pedinha, certo? Se fosse um caco de vidro, já tinha cortado. Entendeu? Aqui, ó. Um plastiquinho. Então, você tem que fazer assim, ó. Até ficar... Totalmente misturado. Olha só. Esse canteirinho aqui, eu vou dividir por enquanto. Vou plantar metade cebolinha e metade coentro. Lá eu vou ver o que é que eu faço depois. Lá eu não vou arrumar hoje, não. Ó. Aqui, vocês notam que eu arranquei a cebolinha com a terra. Entendeu? Pra quê? Pra não matar a cebolinha. Então, aqui eu vou ter que fazer um buraco maior. Pôr o esterco por baixo. Porque eu não vou mexer com essa terra, senão ela morre. Lembrando que a cebolinha, quando chega nesse estágio, o bom é você já mudar. Porque ela... Aqui eu tinha três fios. Ela já fiou muito. Quando ela começa a fiar muito, ela vai ficar fininha, igual essa. Entendeu? Então, você tem que estar sempre renovando. Por exemplo, você tem três pés aqui. Então, você fica com esses três pés aqui e já renova. Tá bom? Aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um buraco bem fundo aqui agora. Bem fundo pra pôr lá dentro do buraco. Pôr só o esterco lá embaixo porque eu não quero mexer com essa terra aqui, ó. Esse é o esquema aqui, ó. É assim que eu trabalho. Pode ser que tenha outra pessoa que plante horta que não faça assim, ó. Mas o trabalho assim tem dado certo aqui, ó. Eu pôr o esterco por baixo aqui, ó. Pra ficar rente aqui. Quer dizer, até ela se acostumar com essa terra, vai demorar a raiz vir no esterco. Então, tá legal. Tô aqui, ó. Eu venho, ó. Faço outro buraco aqui. Outro buraquinho aqui, ó. É assim que eu preparo aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Aí eu venho, cubro aqui, tudinho aqui. Depois eu vou arrancar esses matinhos aqui, ó. Então aqui, esses três pezinhos de cebola pra mim aqui, já está ótimo. A gente consome não muita cebolinha. Mesmo assim, isso aqui cresce muito rápido. Aqui, ó. Então eu venho aqui, ó. Fiz um buraquinho e coloquei terra embaixo. Quando as raízes for lá embaixo, elas já acharam terra. O importante é que você clave aqui no buraco, ó. E põe o esterco lá embaixo. Pra quando as raízes for, olha só. Então aqui, você vem aqui, ó. Olha que maravilha. Então aqui, é só pôr aqui. Ó, eu vou afundar mais um pouco. Aqui tem muita terra, então eu tenho que afundar mais. Afundar bastante. Ó. Pra fazer assim, ó. Põe um pouquinho de terra aqui, ó. Pra poder dar certo. Olha isso. Ó. Aqui, eu venho aqui, ó. Porque eu não quero mexer com essa terra. Eu quero que ela fique assim, ó. Tem que ter o maior carinho, hein. Ó, aqui, ó. Legalzinho, ó. Então aqui, ó. Não quero mexer com a terra, então eu ponho aqui, ó. Arrumei bonitinho. Aí eu venho com essa terra aqui, ó. Olha aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui, é a mesma coisa que eu não ter mexido isso aqui, gente. Eu mexi aqui, mas é a mesma coisa que eu não ter mexido. Agora eu vou tirar essas folhinhas amarelas. Turhinha depois, ó. Você tem que estar sempre tirando essas folhinhas amarelas. Não pode deixar que isso aqui enfraqueça a cebola. Lembrando, cebolinha não pode aguar demais. Não pode deixar morrer de cedo. Mas também não pode aguar muito, sabe? Cebolinha não se dá muito com água. O que se dá com água é alface. Aqui eu plantei isso aqui. Mas depois eu vou fazer um canteiro novo lá naquela, só de cebolinha. Porque aqui eu vou deixar só a face. Todos os aqui. Aqui porque aqui fica mais próximo da gente colher elas, tá bom? Pra não ter que ir lá. Beleza? Então aqui, gente, esse espaço aqui eu vou plantar coentro, tá bom? Plantar coentro daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês como é que faz o plantio de coentro. Vocês já viram, mas eu vou mostrar. Aqui pro coentro vocês vão ter que limpar isso aqui tudinho, ó. Tirar todos os carocinhos. Deixar, porque senão não nasce o coentro, tá bom? Olha só. Tem outros vídeos aí. Se vocês quiserem ir assistindo aí. O canal Zé Maria Lima tem muitos vídeos pra você assistir. Vídeos bons mesmo. Então, aqui eu fiz um vídeo de construção. Mas não coloquei exatamente construção. Então, vou intensificar. Um dia de domingo eu vou pro horta. Vou fazer umas receitas. Vou viajar agora pro nordeste do Ceará. Vou trazer lá umas receitas com a minha tia lá. Receita de bolo de milho. Feita no... Como é que diz? No caldo da rapadura. Certo? Já tem o meu forninho aqui. Então aqui assim, ó. Vou mostrar pra vocês o que é que a gente tem que fazer aqui. Tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que se planta o coentro. Eu vou tirar aqui uma terrinha aqui pro lado. Pra vocês verem como é que eu faço. Vou mostrar pra vocês direitinho. O vídeo tá um pouco longo, mas vale a pena. Pra quem não tem conhecimento. Quem quer aprender, vai assistir com carinho. Isso aqui vai aprender. Tá bom? Então aqui, ó. Tirei tudo isso aqui, ó. Deixei bonitinho aqui, ó. Legalzinho. Vocês vão já ver por que que eu vou com essa terra. Lembrando que aqui não vai queimar. O esteco não é novo mais, né? Porque eu misturei com a... Misturei com a terra. Então o esteco não vai ter um impacto muito forte com as plantas. E ele já é cortido também, né? É, o esteco já é cortido. Então aqui tá pronto. Então eu vou buscar ali o coentro. Tá bom? Não sai não. Aguarda aí, hein? Olha só aqui, ó. Pra plantar o coentro, eu venho aqui, ó. Faço um risquinho aqui, ó. Um risquinho aqui de fora a fora. Um risquinho não muito longe, nem muito perto. Mais ou menos uns 15 centímetros a 20. Pra quando o coentro crescer, não sufocar um ou outro. Eu venho aqui, ó. Minha mãe falava... Que tinha que quebrar o coentro no meio. Segundo ela, o coentro, a semente... Tem duas sementes, cada carocinho desse. Segundo ela, cada carocinho desse aqui... Tem duas sementes. Mas eu já faço assim. Eu pego aqui, ó. Põe na mão aqui, ó. E já faço isso aqui, ó. Não quebro não, certo? Eu quebrar, mas dá muito trabalho. Olha, ó. Coloco assim, ó. Ó. Vem aqui. Todinha aqui, ó. Por que que eu gosto de plantar assim nas carreirinhas? Que eu aqui, quando for nascendo, eu arranco essa carreirinha aqui e já planto outra. Quando acaba, já tem outra. Olha, ó. Ó. Então aqui assim, ó. Legalzinho. Eu planto muito, porque às vezes se um nascer... Esse aqui eu já plantei e nasceu. Mas tá um pouco velho. Tava ali... Tava ali num canto ali. Pode ser que não fique bom. Mas o legal é plantar menos. Se nascer tudo aqui, vai sufocar. Vou ter que arrancar. Aí aqui, gente. Aquele detalhe que eu separei aqui é a terra. Então vou vir aqui com a peneira. E vou fazer isso aqui, gente. Olha aí, ó. Ó. Vou fazer aqui por cima. Por que que eu vou peneirar aqui, ó? Porque eu peneirando... Ó. Eu peneirando... Todas as pedrinhas... Vai sair. Aí não vai empatar o coentro nascer. Entendeu? É por isso que eu peneiro aqui, ó. Ó. Peneiro todinha aqui por cima aqui, ó. É assim que eu faço, ó. Ó. Vocês viram que tampou tudo, 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 tudo aqui, ó. Tá legalzinho. Aqui eu já tenho aqui... Já tenho um aqui peneirado. Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui na peneirada. Isso aqui, gente. Esse que eu tô pôndo aqui. Ele é... Um pó de... De capim. Numa chácara. Aquele monte de capim que tinha lá no chão. Com terra. Eu peguei e... Peneirei e fiz isso aqui, ó. Esse aqui já tá peneirado. Você viu aqui, ó. Onde tem um carocinho aqui, ó. Ele vai ficar em cima do coentro. Então isso aqui não nasce. Com esses carocinhos que caem aqui, ó. Essas pedrinhas. Então eu faço assim, ó. 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 Vocês viram? Ficou bastante coisa... Aqui, ó. Mesmo ele estando peneirado, ó. Ficou bastante terrinha. A terra é piquinha, ó. Então, ó. O que é que acontece? Agora, eu tirei aqui a luva pra não ficar... Pra me ter mais sensibilidade. Pra ir bem devagarinho aqui, ó. Com a luva eu não consigo fazer isso aqui, ó. Fechando todos os risquinhos. Tira esse carocinho aqui, ó. Como ela tá temperada, não tem perigo de cortar a mão nem machucar. Isso. Olha, ó. Já tá peneiradinho, ó. Então não tem mais perigo nenhum de eu cortar a mão. Então eu posso ir bem levezinho aqui, ó. Então... É assim que se faz, tá bom? Ó. Então, maravilha. Cuidado pra não pôr muita coisa em cima. Senão, depois não nasce. Olha só. Isso aqui, gente. É assim que eu faço, né? Vai ter outro jeito diferente de fazer. Entendeu? Mas é assim que eu faço. E dá legal. Com esse excesso aqui eu vou tirar, certo? Vou tirar depois. Pra ficar tudo rentezinho assim. Então, já vamos ficando por aqui. Isso é o que eu queria mostrar pra vocês. Aqui como se faz uma plantaçãozinha. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Se possível, deixando aquele like. Se inscreve no canal. Se achar que o canal tem um bom conteúdo. E que Deus ajuda a vida de nós todos, tá bom? Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.